Ah, mamãe, o que que foi? Nada, nada. Você tá tão pálida. Nada, tá tudo bem. O que que você tem, Maricô? Nada. Nada demais. Mas ele tá quente. É uma febrícula, Clotilde. O estado do Geraldo Bruno tá ótimo, ele é saudável. Isso deve ser por causa da queda de temperatura. Ah, mas eu não sei o que fazer. Eu tenho que dar algum remédio, um antitérmico? Nada. Deixa ele dormir bastante, só isso. Não precisa ficar nervosa do corpo, Clotilde. Essas coisas acontecem com os bebês. Eu sei que essas coisas acontecem, Laura. Eu já te contei a minha história. Tudo começou com uma febre. A circunstância é completamente diferente. Mas eu morro de medo que se repita a situação do meu primeiro filho. Eu troquei o remédio e ele... Clotilde, nós não estamos tratando do seu primeiro filho. Nós estamos tratando do Bruno. E agora eu vou lá com a dona Noêmia, coloquei ele direitinho pra dormir e ele é só. Clotilde. Dona Clotilde Ribeiro? Sim, sou eu e o senhor. Eu sou o doutor Asvaldo Cerqueira. Advogado de seu ex-marido. O doutor Ricardo Ribeiro. O doutor Ricardo me pediu que viesse conversar com a senhora sobre a criança. Eu não tenho nada a conversar a respeito do meu filho. Tudo que eu tinha a dizer, eu já disse ao Ricardo. Favorente. Obrigado. Sente-se. Oi. Dona Clotilde. O doutor Ricardo, seu ex-marido, pai dessa criança, está preocupado. Muito preocupado com o futuro do bebê. E ele está disposto... Eu sei que ele está disposto a entrar na justiça por causa do Bruno. Eu disse pra ele ir. Que ele vá à justiça. Doutor Cerqueira, eu estou muito segura das minhas condições como mulher e como mãe. Eu posso criar essa criança aqui e muito bem. Sozinha? Ou talvez com uma pessoa não muito de acordo... Sozinha? Ou com quem eu quiser. Calma, dona Clotilde. Nós precisamos ter calma, porque esta conversa é delicada. Dona Clotilde, se você precisar, vir me telefone, certo? Tá bom. Obrigada, Ló. Com licença. Dona Clotilde, o seu filho está doente? Olha, Sassá, eu sei que eu não devia estar me metendo, mas... A Clotilde está sozinha. O advogado está fazendo ameaças. A Clotilde está precisando de você. Da sua ajuda. Precisa de mim? Eu posso dar a Clotilde ou a senhora? Posso. Eu posso dar a Clotilde qualquer tipo de ajuda. Menos a ajuda de que ela está precisando. Ela precisa de apoio total. Ela precisa de amor. E isso só você, Sassá. Não posso, não posso. Sassá, eu sei perfeitamente o que é que você sente pela Clotilde, o que é que ela sente por você. É uma coisa aqui dentro. O que é isso? Ressentimento, Sassá? Vocês estão apaixonados. Vocês estão preparados um para o outro? Não posso. Fiz um trato, um acordo com o marido dela. Eu não posso. Mas a Clotilde está separada do Ricardo. Não tem mais nada a ver com ele. Mas se eu fiz um acordo, eu prometi a ele jamais chegar perto dela. E depois tem outras coisas aí. Sassá, a Clotilde está precisando de você. O Ricardo está pressionando. Ele quer ficar com o filho só para ele. Isso não é justo. Eu sei o que você sente pela Clotilde. Se você disser que não é amor, eu não vou acreditar em nada que você diga. Sassá, só você pode ajudar a Clotilde nesse momento. Não posso. Não posso. Eu fiz uma promessa e eu não posso quebrar a minha promessa.